MJ, a cerimônia já começou? Ainda estão preparando. Cadê você? Fiquei preso no trabalho. Já já eu tô aí. Marvel's Spider-Man Homem-Aranha Playstation 4, nosso episódio de número 7, caras! Vamos para a cerimônia do Jefferson Davis, o cara que merece seu próprio jogo e que merece virar o Robin do Homem-Aranha. Nossa, olha só! Todas as unidades, sequestro reportado. Dirigem-se para Grand Central. Câmbio. É, vamos não só ir atrás, não ir atrás da parada, como buscar aqui, ó. A Mayno Queens escreveu, você carrega tanta raiva e espero que consiga ajuda para lidar com isso. Faz mal para a saúde. Bom, eu sei que ela só está preocupada, mas esse é um equívoco comum que eu preciso corrigir. Eu não carrego raiva, eu carrego amor. Eu denuncio injustiça, corrupção e crimes contra a humanidade porque eu amo essa cidade e quero que melhore. O que a minha voz demonstra é amor. Nada além de amor! A Mayno Queens, quem seria essa, né? Spider rastreador, muito bom! Essa ficha aí dessa mochila. Quarta mochila de 55 encontradas. Agora eu posso ir em paz. 1031 carro forte e suspeitos mascarados. Agentes em Murray Hill, aguardem mais instruções. Muito bom, Aranha. Vamos lá. Aqueles saltos marotos. Aranha super salto e super pulo e mergulho. Dá um medo, caras. Muito bem. Faltam quase 2 quilômetros. E eu estou evitando da gente usar fast travel aqui, caras, porque esse mundo é lindo. Já falei isso para vocês algumas vezes, mas tem que sempre explicar. É tipo The Witcher 3, que eu ia de cavalo. Então Red Dead Redemption, que eu andava a cavalo olhando a beleza da parada, né? Que Nova York viva e que coisa legal que eles criaram. Essa igreja aqui também é famosinha. Da 5ª avenida. Muito bom. 1 quilômetro. E aí, à medida que a gente for passando pelos lugares, caras, se a gente achar mochila e a gente tiver com um tempinho, a gente vai atrás delas. Pode ser? Porque aí a gente vai pegando um colecionávelzinho aqui e outro ali. Vai dando uma distraída. E aí, quando vê, a gente vai fazer os extras com menos coisas para fazer. 1034, terroristas estão atacando agentes. Tiros disparados. Agentes solicitados ao Susan Halston. Deixa os agentes, eles se virem. Ative torres para encontrar crimes. É, a gente tem que ativar as torres também, né? Tá faltando ativar várias torres. Inclusive, nosso mapa tá estragadaço nessa região aqui. 150 metros para a premiação de Jefferson Davis, o melhor parceiro policial do super-herói pode pedir. Muito bom, caras. Muito bom. Deixa aquele joinha mitológico se você não deixou ainda. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação porque estamos em modo maratona. Um monte de vídeos saindo para a gente curtir juntos este jogão. Olha a entrada do palco. Vamos ficar bem na frente. Parece que tem muita gente lá. Vai dar certo, amor. No meu último discurso, eu tava no colégio. A senhora Steinberg me deu nota 5. Nossa. Se a senhora Steinberg te visse agora... Aí. Você consegue, pai. Pô, você salvou o Spider-Man. Isso te torna um super-herói oficial. Super-herói? Ou eu sou só um cara que nunca desiste. Às vezes um super-herói é só um cara que nunca desiste, né, velhos? Faz a coisa certa. Muito bom, Jefferson Davis. Vai, cara. A gente te ama. Pô, olha lá. Reelejam Osborn. Bem-vindos, pessoal. Antes de passar para o prefeito Osborn, queria dizer algumas palavras. Nossa cidade tem tanta força por ter cidadãos exemplares... Acho que a guerra de gangues finalmente acabou. Tipo, acabou mesmo? Ah, quer dizer, ainda tenho umas pontas soltas para amarrar, mas... Pontas soltas? Bom, um caminhão de uma empresa chamada Despacho Seguro fugiu do local. Tem alguma coisa errada. Eu não sei o quê. Hum. A gente pode tomar um café depois. Pensar juntos. É? Bom, obrigado, tia. Nem eu conseguiria ser melhor, mas eu vou tentar. Onde é, Jefferson, cara? Todos nós sabemos que o agente Davis é um herói. Mas, é... Em vez de café, o que você acha de um jantar? Eu posso ir para a sua casa, cozinhar. Ou a gente pode, sei lá, se encontrar num lugar neutro para uma... Refeição totalmente normal, feita por profissionais. Por atos de bravura extraordinária, indo muito além do seu dever, tenho o privilégio de conceder ao agente Jefferson Davis a medalha de honra ao mérito. Uma ligação, senhor. Eu tomei o culpado aqui, Jimmy. É urgente, senhor. Certo. Parabéns, senhor. Vai, você consegue falar em público, cara! Obrigado, senhor prefeito. Divido essa honra com a minha família. Minha esposa, Ryu, e meu filho, Miles. Sem o apoio deles, eu não conseguiria fazer isso. Sim. Passei muitos anos me preparando para esse momento. Quem é? Nos próximos dias, uma empresa, sua cidade, e todas as coisas que você ama serão destruídas. As pessoas vão implorar por sua ajuda, mas você não poderá salvá-las. Escuta, palhaço. Eu recebo ameaças assim toda hora. Por que não vira homem e me fala o que você quer? Vê você sofrer. Eita! Ah, não, caras. Ah, não, caras. Ah, não, cara. Ai, caramba. Tomara que ele tenha sobrevivido, velho. Meu Deus. A gente não pode gostar de ninguém nesse mundo. Ih, caramba. Miles! Miles! Você está bem? Miles! 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 Dois aranhas lesionados, cara. Legal essa cena dos dois deitados juntos, né? Ai, ai, ai. A gente está controlando o Miles agora? Que loucura, cara. Miles! Miles! Graças a Deus! Você está me ouvindo, querido? Fica aqui. Eu vou procurar o seu pai. Peter. Peter, acorda. Pai, fala alguma coisa, por favor. Rapaz. Tá bom. Nossa. Peter. Ai, caramba. Não é o Peter. Nossa, tá. Vamos pra lá. Loucura. Logo ali. Ah, pra frente, X pra assaltar. Beleza. Wow! Lembra que, pelo visto, o Miles não tem poder nenhum aqui, né? Miles! 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 Oh, mano. Ai. Droga! Rápido! Pensa. Está escorregando! Mãe, você está bem, garoto? Você está bem? Isso, isso, você está bem? Está tudo certo, mãe, tudo certo. Você está bem mesmo? Sim, eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. Vai dar tudo certo, filho. Tá, escuta, eu tenho que achar o papai, tá bom? Não, Miles, não. Miles, não! Meu pai está ali. Eu vou encontrar ele. Miles! Ah, só tá. Meu pai está vivo, eu sei. Ele estava bem ali. O que é isso? Uou! Nossa, cara. Não! Não, não, não! 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 É isso, é isso, vai. Vai, eu sei. Não posso ir ainda. Ai, 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 caras... Os caras tem que sair daqui. Ok. Vai, Miles. Vai, Miles. Ai, ai, ai. Ah, pare de pôr na caixa, cara. Ah. Ai. Nossa. Mas ele é parcozeiro, né, velho? E valente também. O cara enfrentando os carinha. Sem poder nenhum. Ai, ai. Ai, ai, ai. Sai daí, cara. Vai olhar pra lá, vai. Uh. Os caras estão finalizando a galera deitada, cara. Agora. Ih. Que vacilo, que vacilo. Ai, o que eu tô fazendo aqui? Nossa. Cama, Miles. O cara tá desconfiado da nossa presença. Pronto, desdesconfiou. Muito bom. Dá pra chegar. Corre, 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 corre. Uh. Ah. Não. Para. Não. Pega. Precisamos ir. Agora. Caraca, velho. Martin lhe mostrou a cara mesmo. Pai. Pai. Jefferson Davis esteja vivo, cara. Pai. Ah, velho. Pai. 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 Acorda, pai. Acorda, pai. Acorda. 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 É o que eu digo. Sempre desconfio de personagens extremamente legais, cara. Eles geralmente botam o cara mó legal lá pra você falar. Nossa, que cara legal. Ou que mulher legal. E aí vai e passa a faca e joga pra vala. Ah, meus sentimentos. Uma semana depois, gente. Ai, ai, ai. Ai. Que triste, caras. Sinto muito por sua perda. Eu sou o Peter Parker. Eu estava na prefeitura quando... Olha, eu sei que não me conhece, mas eu só queria dizer... Eu sei como se sente. Eu... É o que você ia dizer, né? Ou que fica mais fácil com o tempo. Ou não se preocupe. É só o plano de Deus. Ah, desculpa. Eu só queria... Queria ajudar. Eu sei. Desculpa por isso. Não sei o que vou fazer com ele. Tenso, né, velho? Legal essa interação entre dois homens aranhas. E legal a gente ver que os dois meio que regulam a idade. Ou talvez o Peter seja um pouquinho mais velho. Eu não sei olhando para o Miles quantos anos ele tem aqui no jogo. Sei lá, uns 18, 17. Se for menos, ele está meio estragado, né? Ó, o prêmio vai para a conclusão aqui dessas missões. E aí a gente vai para o level. 11, maravilha. Sinto muito, Jeff. Mas eu posso te habilitar. Estou ocupada. O que foi? Você já começou a procurar o Martin Lee? Não, já falei. Não posso caçar o homem por causa de um palpite no Spider-Man. Mas eu estou falando, é ele. Me dê evidências concretas e a gente conversa. Evidências concretas. Tá. Oi, sou eu. Oi. E então, no que está pensando? Tô pensando que estraguei tudo. E uma criança perdeu o pai. Te conheço o suficiente para dizer que você precisa pegar mais leves. E a polícia? Eles têm pistas do leis. Não estou nem procurando ele. Nem a Yuri acredita em mim. Então a gente vai ter que achar ele. Eu pesquisei um pouco. Vai até esse endereço. O Martin Lee comprou o controle acionário desse centro de reciclagem no ano passado. Acha que ele se escondeu ali? Talvez. Sabemos que ele não está no festa. Se não estiver no centro de reciclagem, talvez tenha alguma prova de onde ele possa estar. É. Bom trabalho, MJ. Eu te conto o que descobri. Ah, e mais uma coisa. Eu falei com um detetive sobre interrogar os demônios presos. Eles todos alegam que o Martin Lee tem o poder de, entre aspas, corromper as pessoas. Corromper? Como assim? Disseram que é tipo um controle de mente que desperta o seu lado negativo e faz você fazer as coisas que não faria normalmente. Hum, parece meio absurdo. Falou o cara que consegue andar em paredes. Verdade. Olha a polícia curtindo ali um cafezinho nessa chuva lazarenta no telhado. Esses caras são mais animados do que tudo. Eu parei aqui pra gente ouvir o áudio, pra não cortar. E pra gente poder sincronizar essa torre que já estava no nosso caminho. Torres sincronizadas, mapa feliz, cara. Muito bom. Upper West Side, primeira torre ativada no distrito. E a torre em cima do distrito policial, é isso mesmo? Tem um heliporto ali. É, exatamente. Departamento de polícia aí da cidade de Nova York. Muito bom. A gente pode pular isso, mas eu gosto dessa visãozinha assim, a la Assassin's Creed. Enquanto a gente desativa essas torres, a gente desativa também o Fast Travel pra elas. Vamos lá, cara. A minha aranha é tão descobrindo um pouco, já descobriu pelo visto, um pouco mais sobre o Martini. Tá investigando, porque a polícia não quer ir atrás de um benfeitor da cidade. O cara é o bambambam, né? Todas as unidades. Agentes perseguindo vários criminosos mascarados. Atividade em Monk Park. Cheio do din-din, faz filantropia. Ninguém desconfia desse tipo de gente. Vamos aproveitar essa outra torre de vigilância de Upper West Side aqui pra poder ver no que dá. Pera aí, diminui as ondas. Chega aqui um pouquinho mais perto. Pra cá. E sucesso. Segunda torre ativada aqui. E aí o mapa libera e volta. A gente vê as atividades brilhosas. Que maravilha. Muito, muito bom. Eu tô com esse uniforme, caras. E a gente vai com ele por mais duas gameplays. Até a gente ficar mais ou menos quatro gameplays com cada uniforme. E aí eu preciso de vocês, tá? Eu vou botar uma votação no final desse vídeo, no cantinho aqui da tela, pra vocês votarem. Vocês querem que a gente vá com o uniforme, ficar trocando entre esse uniforme e o uniforme do jogo? Ou quer que a gente experimente outros uniformes? E aí vocês me dizem. E se ganhar, por exemplo, outros uniformes, a gente fica quatro gameplays com cada um deles. Pra poder sentir um pouco, né? Não ficar trocando cada gameplay, que a gente fica meio esquizofrênico e sem identidade. Eu acho que cada quatro episódios é legal. Muito bom. Estamos aqui onde deveríamos estar e... Legal esse ambiente, essa chuva, né? O Homem-Aranha com o uniforme molhado e tudo mais. Muito maneiro. Oh yeah. Agora a gente vai investigar o Martin B. O palpite da MJ tava certo. Esse lugar tá lotado de demônios. Eu tenho que apagar esses caras e depois dar uma olhada geral. Ó, que massa o uniforme dele, cara. Ó. Uma olhada. A chuva batendo e o efeito da luz. Pressione R3 para procurar objetos de distração. Tá. Aquele cara ali tá seguro, a gente vai tacar ele, eu acho. Não, agora não tá mais, não. Tá perigoso. Vamo lá. Agaza um stealthinho. Oh, rei do stealth. Então, mais silencioso, imortal e criativo e estiloso do que nunca. Acho que agora ele tá seguro pra ser derrotado. O primeiro de muitos. Tá. Ah, eu tenho... Peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Bomba de teia, teia elétrica, spider drone, teia de impacto e lançador de teia. A teia de impacto. A gente grudar o cara na parede enquanto a gente puxa esse aqui. E aí, vamos ver se vai funcionar. 3, 2, 1 e... Do silêncio é a arma da aranha. Opa. Tem um grandão ali. Tem um cara que tá perguntando o que aconteceu aqui, mas... Voltou também. Foi ver o amiguinho e olha no que deu. Mais um aqui agora, cara. São quantos desse lado? Um, dois, três. Apenas três? Hum. Melhor do que eu imaginava. Será que dá pra pegar o grandão no stealth também? Vou por aqui. Aquele cara ali aparentemente tá seguro. Tô conversando aí de boa. Vou fazer o seguinte. Não sei o que eu vou fazer. Vou fazer um abate nesse cara ali. Já vira pra esse cara aqui. Solta o mate, gruda na parede. Só sobrou esse aqui. Toma isso. O amigão da vizinhança, o homem-aranha. Muito bom. Tá bom. Já foram todos. Vamos entrar, galera. Uma trava de alta segurança. Isso é usado em bancos, não em centros de reciclagem. É. Talvez se eu achar de onde a energia vem... Aqui, ó. Acho que posso desativar o circuito. Preciso das teias elétricas. Ok. Teia elétrica. Ativar. Bom, isso teve efeito, mas parece que os circuitos precisam de mais força. Tem mais caixinhas? Pronto. Pelo visto, o circuito continua estável. Talvez tenha outro quadro de força aqui perto. Ah, tem sim. Aham. Hum. Te peguei. Quase lá. Mais um quadro deve resolver isso. Deve ser esse aqui. É isso. Eita aranha. Aí não, cara. Tem que entrar pela porta que você acabou de abrir. Pra lá, pelo visto. Ali, ó. Ai, cara. Rapaz, as armas? Armas do arsenal do Fisk. Caminhões, bomba. Que loucura. Os caras estão armando alguma treta muito sinistra, cara. Deve ser aí que eles pretendem atacar. Espera. São escritórios de campanha do Osborn. Vários equipamentos high-tech. Talvez eu possa fazer umas armas com essas coisas depois. Ah, legal. Explosivos do canteiro de obras do Fisk. Isso não foi uma guerra de gangue. Os demônios roubaram do Fisk pra ir atrás do prefeito Osborn. Oi, você achou o Lee? Não, mas você tinha razão. O Lee tá usando o lugar como fachada pros demônios. Faz bombas, trafica armas. Ai, meu Deus. E parece que tão planejando outro ataque. Dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborn. O Lee deve ter algo contra o Norman Osborn. Achei um endereço aqui. Acho que é onde ele se prepara. Se eu for rápido, talvez possa detê-los. Ai, toma cuidado. Muito bom, cara. Muito bom. Se for rápido... Yuri, sou eu. Fala rápido. Tô ocupado ouvindo os berros do meu chefe. O Martin e os demônios tão planejando outro ataque. Dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborn. Tem certeza? Teve muitas pistas falsas na última semana. Confia em mim. Vou te passar o endereço de um centro de reciclagem. Tem todas as evidências lá. Certo. Vou mandar evacuar os escritórios de campanha. Mas se você estiver errado, vai me arranjar outro emprego. Será que dá pra ir no metrô, cara? Aparentemente não, mas é um lugar bem perigoso aqui pra gente. Quase fomos atropelados pelo metrô da cidade de Nova York. Que beleza. E que alegria. Cara, essa chuva tá demais. Essa mudança de ambientação de Nova York. Lindaça, velho. Lindaça. Não tem nem o que dizer, né? Meu, setecentos e poucos metros até o nosso próximo ponto. Tem um negócio vermelho ali. Deve ser mais uma torre. E aí a gente avança com o minimapa. Porque o minimapa é super importante que a gente desbloqueie pra saber onde é que a gente tá indo. Se não a gente passa por essas áreas aqui e fica... Onde estamos? O que estamos fazendo? Vamos desbloquear mais um. Oh, yeah. Só nessa gameplay já seriam três descobertos. Muito bom. O sinal tá corrompido. O sinal aqui é mais... Mais maior de bom. Muito bom. Hell's Kitchen. Eu acho que esse jogo o pessoal ficou esperando ter a aparição de outros heróis, né? Mas acho que deve ser só o Homem-Aranha mesmo. E o Miles Morales também, que é o outro Homem-Aranha. Mas seria louco. Imagina ter um universo de Marvel. A gente teve uma discussão, um vídeo falando se esse jogo começaria o tal do MGU. O Marvel Games Universe. O universo de games da Marvel. Seria legal pra caramba também, né? Você tem um monte de jogo que se passa no mesmo universo. Tem várias histórias interligadas e tudo mais. Como é nos filmes. E aí você não tem um jogo baseado no filme. Porque aí você não fica preso nesse tipo de história. Lembra de física? Mais uma mochilinha encontrada no nosso meio do caminho. Olha só. 6h55. Opa, onde está? Será que é o estádio dos Mets? Isso é outra coisa. Dos Mets? Não, dos... Ah, Mets Square Garden. Que era o que eu ia dizer. Vamos lá. Mais uma torre ali. Ah, essa aqui é no alto da delegacia de polícia de Nova York. Que também tem um policial ali esparecendo. E outros ali tomando um cafezinho. Com a água da chuva batendo no café, ó. Que maravilhoso. Café com a água da chuva. De Nova York. Imagina, polo... Aê. Maravilha. Hell's Kitchen. Cobertura completa. Exatamente como a gente havia querido ou planejado. Olha a Hell's Kitchen aí, ó. Legal, né? A cozinha do inferno. Que bairro. Esse bairro é mó maneiro, cara. Olha lá. Cheio de lojinhas e de coisas extras. Muito bem, então, caras. Vamos agora upar o nosso personagem. Porque a gente tem alguns pontos extras aqui. Temos o traje e estamos com o Spider Passa. Que a gente tem que testar, né? O nosso novo poder e o poder do traje aqui do aranha. Modificações. A gente consegue fazer mais alguma? Não. A gente não fez nenhuma missão. Tá tudo aqui assim. Vamos, então, para habilidades. E vamos colocar aqui, por exemplo, aumenta o alcance do abate em puleirada. Gostei. Não sei se vale a pena pegar isso aqui com dois pra jogar lança-míssel na galera. Ou então, ó. Desacelera o tempo antes de você receber um golpe fatal, dando uma última chance de desviar. Só pode ser usado uma vez em combate. Legal, cara. Ataques aéreos causam mais dano. Vamos usar isso aqui. É tipo um continue, né? Você fala uma vez no combate. Aperte para usar a esquiva perfeita com inimigos para derrubá-los na hora. Só custa três pontos de habilidade. Tudo certo? Então, caras. Estamos aqui. E deu o nosso tempo. Eu estou meio preocupado. Vamos só, ao invés de a gente fazer aquilo ali, abrir a última coisa que está ali, ó. Para a gente aproveitar esse tempinho final para dar os nossos 30 minutos aí. Fazendo alguma coisa que presta e abrindo mais um pedaço do mapa. Lá vai. Ah lá, era aqueles pontinhos vermelhos. É legal que, como está chuvoso e está meio acinzentado a cidade, a gente consegue ver facilmente as luzinhas vermelhas das torres. E aí a gente pode se dirigir. Esse aqui realmente é um bom momento para abrir todas as torres. Fácil, é só pular até elas, vir aqui e sincronizar. Vamos lá. Está do tamanho da onda certo, um pouquinho menor. Afasta elas um pouquinho. E, peraí, sucesso. Muito bom. Torres ativas no distrito de Midtown. Essa é a segunda de três torres. Temos várias coisinhas. Mas é isso. A gente está em maratona. Voltamos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Like, compartilha com os amigos. Se inscreve, ativa o sininho da notificação. E assiste esses vídeos que estão aparecendo aqui. Valeu, tchau.